Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje vai sair o resultado do sorteio Kit Disney E eu sou muito ansiosa para descobrir quem é a vencedora Mas antes eu tenho que pedir desculpas para vocês Por não ter postado o vídeo ontem Porque eu acho que já deu para vocês perceberem Eu ainda não estou bem, mas eu melhorei bastante É porque ontem eu fiquei gripada, com gripe Aí eu acordei e estava quase sem voz E a minha mãe falou assim, não dá para fazer o vídeo hoje E não fala, porque senão eu ia ficar sem voz E aí é muito ruim Então eu parei, aí minha garganta ficou meio inflamada Ficou muito ruim Mas enfim, vamos descobrir quem é a vencedora Então vamos lá Ah gente, para ser justo, para ninguém ficar falando Que eu que escolhi o papelzinho Eu vou jogar tudo para o alto Um, dois, três e... Ai meu Deus do céu, estou cheia de papelzinho aqui Então, gente, quem é a vencedora? A vencedora é a coisa de meninas Um beijão para você Mas antes, né, de continuar Espera aí Eu não consigo focar Não consigo focar Espera aí Toda vez é assim Focou! Ai gente, desculpa Porque a câmera não quer saber de focar, né? Ai gente, eu estou cheia de papelzinho Então, gente, essa foi a resposta É, coisa de menina Entre em contato com a minha mãe Pelo meu Facebook Aí, essas coisas lá Que depois a minha mãe conversa E gente, se você não ganha um sorteio Não fique triste Não fique triste Porque vão ter vários outros sorteios aqui no canal Então, você pode ser a próxima ganhadora Ou o próximo ganhador Porque também tem menina aqui no canal E agora eu tenho que mandar os peixinhos de hoje Vamos lá, gente Geovana Vitória Gigi Beatriz Alves Cailana Yasmin Vitória Alves Maria Eduarda Fernanda Casagrande Raquim Patrulha JB Isabela Cristina Isabelle Rose Ana Carolina Valentim Kaline Ruana Santos Gabriela Fernanda Carvalho Bernardo Ana Beatriz Sena Lima Ana Beatriz Sena Lima Ana Luísa CM Mariana Cabral Elô Monster High Beatriz Cassarro Vlog só para meninas Kelly Gonçalves Júlia Clefs Sara Dias Vitória Bonecos e Acessórios Jamil S.S. Costa Vitória Reis Ana Carla Trovo Ana Furbis Raquel Guedes Mundo Dakar Mundo Dakar Maria Catarina Teodoro Henriques Talita Figueiredo e mais Ana Bela Caminha Reborni Larissa Thais Desculpa, Larissa Thais Laura Oliveira Tomaz Vitória Maria Isadora Sandin Isadora Sandin Tudo Misturado Aila Gabriela Maria Clara Bertucci Thais Oliveira Thais Oliveira Nath Sister Thayane Silva Maria Gabriela Gabriela Medeiros Gabriela Medeiros Júlia Ferrão Estorque Ju Tawane Keiser Desculpa Sofia Brandão Tamires Adriene Júlia Regina Alive Produções Sleide Silva Isabela Moraes Carol Souza Vitória Alves dos Santos Gigi Araújo Lauren Souza Bruna Pieroni Maria Schubert Letícia Cristina Antônio Vicente Almeida Bruna Corrade Islana Araújo Oliveira E por último um beijo para Tatiana Alves Esses foram os beijos de hoje Então se você ainda não pediu o seu beijo Coloque seu nome aqui nos comentários Porque já vai direto para a lista dos beijos Se você já pediu é só ficar atento aqui nos vídeos Para quem é novo se inscreva no canal Eu sempre peço para vocês Para quem é novo né Se inscrever no canal Porque quando você se inscreve no canal Você é o primeirinho A saber quando tem vídeo novo aqui no canal E novidade nova aqui no canal Muito legal isso né gente Deixe o seu curtir aqui E não se esqueça Coloque aqui nos comentários O que vocês acharam do vídeo Então não fique triste Tá bom Porque terão vários outros sorteios Um beijo para todos vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau